E teve um cara que saiu daqui, um cantor, que cantava uma musiquinha aqui com vocês. Vocês faziam uma gracinha no palco, uma coreografiazinha, pá. De repente a música explodiu, foi pro primeiro lugar em tudo que era streaming. É uma das músicas mais tocadas do planeta Terra. Com vocês, Batom de Cereja, Israel e Rodolfo, no BBB 21. Alô, meu povo! Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na noite, cê tá batendo muito mais que o grave. Como é que é a coreografia, vai? Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. E quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na noite, cê tá batendo muito mais que o grave. Quem sabe aí? Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Gente, que alegria!